Se não achar saída é o fim enquanto eu cruzo de marola Cuspe igual quem cobra, a joia me decora Tá cedo, tá em volta, lambe e passa a goma Soma e passa soma, atitude que traz soma Tipo sentado no jantar contando as notas Sete capa a cada parte, hoje foi a cota, ambição Criou desejo, oportunidade, ajuda Se tiver preguiça, água bate na sua bunda Tô sem limite igual minha estumulto, ano na quebrada Tipo dono do mundo e olha que cês dava nada Hoje o mundão girou e veja só quem é que passa Pica sem limite, eu tô voando mais ganado Sem limite igual minha estumulto, ano na quebrada Tipo dono do mundo e olha que cês dava nada Hoje o mundão girou e veja só quem é que passa Pica sem limite, eu tô voando mais canais Assimila a sangue amarga, América Latina é mal criado Tipo Caroline, eu já passei voltado Hoje eu compro que o olho brilha Essa fome me dá raiva, tem churrasco nessa ilha A falta de dinheiro é doença, traz ampula Remédio que palpita essa buceta na minha cara Prazeres canais, somente a vectuar Ela pra magoar Tirar a toalha, eu esqueço desse mundo A vectuar, eu quero tudo e o torro Pra relaxar e desassimilar Sangue amarga, América Latina é mal criado, tipo Carolina Tô sem limite igual minha estumulto, ano na quebrada Tipo dono do mundo e olha que cês dava nada Hoje o mundão girou e veja só quem é que passa Pique está sem limite, eu tô voando mais canais Tô sem limite igual minha estumulto, ano na quebrada Tipo dono do mundo e olha que cês dava nada Hoje o mundão girou e veja só quem é que passa Pique está sem limite, eu tô voando mais canais